Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games, para mais um gameplay de PK-XD! Turma, uma coisa muito doida aconteceu, nas vésperas de Halloween, acabou de chegar um item que a gente não tava esperando E isso é muito legal, porque surpresa é sempre bom, né? Ainda mais quando a surpresa é um navio pirata voador muito top Pois é, exatamente, ó, e pra confirmar ficou até dia aqui no universo Bom, você encontra ele aqui na lojinha do jogo, é só você ir lá no topo, na parte de status E ele custou 550 gemas Bom, é um veículo, né? Então, eu acho que tá valendo a pena, é o nosso primeiro navio Tá, que ele não vai na água, ele não navega, ele voa Mas mesmo assim, é o nosso primeiro navio, eu acho que vai ser bem legal ter ele aqui nos vídeos Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que ele tá até na parte, acreditem se quiser Pera aí, veículos, agora aqui, ó, de naves! Olha aqui, ó, que doido, né? Ele tá aqui, ó, na parte de naves e olha como ele é bonito O nosso ângulo de visão é sempre a polpa do navio, a parte de trás Eu queria poder ver ele também pela proa, lá a parte da frente Onde tem aquele lançador de bolas de canhão Olha só que da hora, um canhão gigantesco Aqui nas laterais também tem, dá até pra lançar E ele fica com esse efeito de água por onde a gente tá passando É como se a gente estivesse, sim, navegando, mas a água voa junto com o navio Agora, ó, vou fazer o teste Vou lançar as bombas de canhão Tá vendo que ela dispara pelas laterais? Pela frente ela dispara tão bem Só que a gente meio que não consegue mirar, né? Porque na verdade a gente não tá nem vendo muito bem pra onde que tá indo Então, ela tem esse efeitinho aqui de disparar E tem também o efeito de buzina Bem legal, né? Bom, gostei bastante desse novo navio E agora vamos aos testes de câmera com ele Já abri aqui a câmera A gente consegue ver o timão E a gente consegue ver aqui na frente também A parte da vela Com essa caveirinha aí estampada Nossa, que da hora Bem bonito, né? Bem, 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 bem legal Deixa eu virar aqui de novo E fazer aquela nossa clássica foto Se bem que aqui, ó Na foto não vai ficar muito legal, né? Porque não dá nem pra ver que eu tô no navio Dá pra ver que eu tô só em pé em algum lugar Ah, sim, ficou top Assim eu já gostei Então bora pra foto agora E X Nossa, essa ficou demais Então pronto Já tirei aqui uma fotinho Com o meu novo navio no PK-XD E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então se gostou já deixa o like E se inscreva no canal Pra não perder nenhuma novidade E hoje tem jornal PK-XD Lá no meu canal Peter Toys Às 17h30 mais ou menos Então fiquem ligados E não percam as novidades Da próxima atualização do PK-XD Um abraço do teu amigo Peter E tchau! 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 Tchau!